Fala aí galerinha do canal Tempeste, mais um vídeo aqui saindo do forno, vou mostrar para vocês o acesso aqui a Meriana, tem uma rantzinha muito boa para level 30 em Meriana, que tem gargolim, stone golem, tem tarântula e tem também o blood crab, ok? Esse blood crab te dá aí o item para fazer imbuiment, vale um dinheirinho, ok? E você já pode aproveitar e pedir, quando você for fazer essa rantzinha em Meriana, a task para o gargolim, para a tarântula e para o stone golem, que já pega tudo de uma vez, e essa rantz é incrível, de 250 a 300 XP hora, essa rantz dá para level 30, é incrível. O acesso dela é muito fácil, sai DP de Liberty Bay, eu estou aqui em Inabra, servidor OpenPVP, me dirigindo agora aqui para a casa, o castelo, a mansão da Eleonore. Você precisa fazer a Eleonore Quest para ter acesso aí a Ilha de Meriana, começar aí a Dexantered Island, ok? Então vamos lá, a primeira coisa é falar Hi, vai falar Ring, e ela já vai te dar o Quest logo Update, e aí você não precisa nem falar Yes, Já vai partir aí ó, para as montanhas, aonde você vai pegar o Ringzinho dela numa árvore, ok? Uma árvorezinha nas montanhas, que fica lá uma ararazinha bonitinha lá, você vai precisar para ir lá pegar nesta árvore o Ring, um Rack, que é este símbolo, esta ferramentazinha aqui, o Rack, custa 20 GPs, na lojinha de ferramentas, onde você compra pá e corda de Venore, ok? Porque você pode chegar lá no local e encontrar o Rack pelo chão, alguém fez, jogou no chão, para facilitar a vida dos amigos, dos próximos, Mas tem gente que não, não deixa lá e traz de volta, né? Então para não chegar lá e não encontrar nada, eu prefiro já pegar o meu aqui e trazer, aqui se você tiver Xenirupi, você usa, se não, você usa aí as caixinhas, eu estou trazendo aí as caixinhas para mostrar aí para quem não tem o Levitat, a magia, usar as caixinhas aí, ok? Então, depois que subir os dois andareszinhos ali, um na frente do outro, que é fácil, vem para o cantinho aqui, vai subir a escada de pedra, que fica mais à frente, subiu a escadinha, e aí vamos agora para a última subida, agora esse vai precisar de caixinhas novamente, é aqui, colocamos as caixinhas nos seus locais, ali em cima tem uma tarântula só, subiu, quer matar a tarântula, mata, Não quiser, ignora, e aí ó, aqui é essa árvorezinha aqui ó, que é a árvore do anel, da Eleonore, pega o rack, clica nele, clica na árvore, E aí vem o ringzinho aí ó, para a BPE, e já deu logo o quest log update aí na sua tela, não se preocupe, aquele behemoth é entrada para o outro lado lá, não pega você não, novamente vamos lá entregar agora esta missão, que nós pegamos com a Eleonore, é muito rápido fazer esse acesso, Muita gente se enrola quando vai fazer ele, mas não tem mistério nenhum, ok? Eu esqueci de deixar lá o rackzinho, para quem for fazer, eu vou voltar aqui só para poder jogar lá em cima, para ajudar aí os amiguinhos que vierem fazer, deixa lá em cima lá, o rackzinho não custa nada, Um ajudando o outro, a gente vai longe, ok? Então tá aí ó, vamos agora descer, Esse aqui é desnecessário, esse outro parcer aqui, Desnecessário, não precisa, vamos lá, Vamos lá novamente na Eleonore entregar esta missão, Há um taninhozinho para ir mais rápido, ok? E vamos lá na Eleonore entregar o ringue que ela me pediu para esta missão, Chegando lá, ela vai me dar a próxima missão, Que eu não entregar esse ringue, Ela vai perguntar se eu quero uma nova missão, Eu vou falar que sim, E aí ela vai querer perguntar se eu posso ir entregar um dinheirinho aí, Para uma pessoa necessitada aqui, Em Liberty Bay, que é a Charlota, Mais conhecida como a mendiga aqui, De Liberty Bay, ok? Vive lá, naquelas casinhas de pobrezinho, Aqui em Liberty Bay, Vamos falar hi de novo, Vamos falar ringue, E yes, E ela já me deu o quest logo update, Perguntou se eu estou interessado na próxima missão, Yes novamente, E aí ela pergunta de novo, E novamente yes, Então, o dinheirinho que ela me deu aqui, É para entregar lá, A Charlota, Vou mostrar para vocês, O melhor caminho para chegar na Charlota, Desceu aqui, Sentido ao DP, Em frente ao DP, Você encontra aí o barzinho, Onde fica o Rashid, Onde a galera sexta-feira se reúne, A tomar uma breja, Não se iniba de subir pela mesa, Seguiu direto, Vai dar direto aqui na Charlota, Sem erro, Olha ela aqui, Pronto, Que maravilha, Chegou nela, Vai falar hi, Você pode falar gold, Ou errande, Eu falo gold, Ela vai falar sobre Eleonore, Eu vou falar yes, Que maravilha, Ela pegou o dinheirinho, E ela me deu a palavra-chave aqui, Que é o que a Eleonore queria, Essa senha, Para você poder ir para Meriana, Então, Peguei a senhazinha, Vou lá de novo, Falar com a Eleonore, Novamente, Vou vir aqui, Pelo barzinho, Subir na mesa, Novamente, Eu sou desse, E vou lá na Eleonore, Para entregar essa missão, Segunda missão, Já estamos terminando aqui, Quando eu entregar essa missão, Acabou, O acesso, A Meriana está feito, Vou falar com ela, Hi, É só falar pegleg, Pegleg, No site, Fala para você falar, Errande, Mas não precisa, Se você falar, Errande, Ela vai te responder nada, Fala pegleg, E é isso, Acabou, Quest log, Update, Facinho, E aí, Na mensagem dela, Você pode ver, Que ela manda você ir lá, Falar com o capitão, Que é o capitão, Que manda você para o barco, De Meriana, Então, A gente vai se dirigir lá, Para este barco, Que é o caminho, Da Shantered Island, Ok, Vamos lá falar com, O nosso amigo, Capitão, Ok, Chega nele aqui, Nesse barquinho aqui, Abaixo do DP, Você pode ver, Que o DP é aqui, Está logo aqui, O barquinho, Fala Hi, Para ele, Vai falar para ele, Pegleg, E é, Pronto, Você na ilha, Já aqui, Aqui, Vou marcar no mapa, É a descida, Para a Hunt, Que você vai fazer, Ok, Aqui, A descidinha para a Hunt lá, Que eu te falei, Que tem gargola, Tem tarântula, Muito boa, São 4, 5 andares ali, Que você vai fazer de Hunt, Ok, No canal aí, Seguindo este vídeo aqui, É, Vai ser postado aí, Essa Hunt alternativa, Que dá 250, A 300k hora, Para level 30, Muito bom para upar rápido, Um charzinho aí, Ok, Então, Chegou aqui, Na ilha, E aí, É aqui, Só falar com Sebastian, Para voltar, Passagem, E é isso, E você está aí, De volta, A Liberti Bay, Ok, Liberti Bay, E aí, Você vai chegar aqui, Novamente, Não precisa mais, Falar com a Eleonore, Se você for querer, É, Continuar a quest, Pode continuar, Pode fazer, Nargur, Pode fazer, Lá do Xondúr, Dessa ilha, A Contra Feitiço, Você pode fazer, O acesso, A Lagunas Island, Né, Que tem as Tortoise, Tem bastante local lá, E para você ir para a Goroma, Você precisa continuar, E para você ir para a Goroma, Você precisa continuar, De 10 vídeos já postado, Estou postando, Estou postando, Cerca de 3 vídeos, Por dia, Aqui no canal, Mostrando aí, Como você pode, Desenvolver melhor, Sua personagem, Locais, Para leves baixos, O paring, Rápido, Ok, Vou postar aí, Mais um vídeo, Que eu gravei hoje, Que, Outra hunt alternativa, Em Cazordum, Ok, Lá, Nas Spikes, Pegando aí, Level 40, 35 a 50, Tu leva 35 a 50, Que você pode ficar, Nesse local da Spike, Você faz de 450 a 500k, A hora de XP, Muito bom também, Lá é muito mais perigoso, Do que aqui, Em Meriana, Mas, É para o par rápido, Ok, Então esses vídeos, Vão estar aí, Na sequência desse canal, Vai estar esse aqui, O de Meriana, E logo em sequência, O da Spike, Lá, Em Cazordum, Forte abraço, Dá aquela moral, Para o seu amigo Tempeste, Deixa seu like, Lá nos vídeos, Se inscreva no canal, Tamo junto, E fui!